Bem, o Sérgio Santos Silva, nosso convidado nesta noite, ele trabalha na Federação Espírita de São Paulo, vai falar para nós sobre o beijo de Jesus. Seja bem-vindo. Sérgio, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Está me ouvindo aí no fundo? Está me ouvindo? Está me ouvindo agora? Sim. Um prazer imenso estar no Centro Espírita União, em especial, como já estava conversando lá embaixo no cafezinho, pelos seus 50 anos de existência. Eu, como já estive na base de fundamentação de organização de uma casa espírita na Vila Alpina, na Zona Leste, e sei muito bem o que é você tomar o impulso, a iniciativa de assumir um compromisso com Jesus, quando nós temos plena consciência da responsabilidade que abraçamos, e todos os detalhes, os pormenores, em todos os sentidos administrativos, financeiros, jurídicos, social, escolas, administração geral, e a manutenção e o relacionamento e a convivência entre os seus trabalhadores na casa espírita, para que a casa possa fluir junto com a espiritualidade. Então, são 50 anos, imaginemos assim, fazemos uma retrospectiva, acredito que devem ter pessoas que estão, desde a família Nena Galvez e seu esposo, os companheiros que se aliaram nesse propósito, alguns já estão na pátria espiritual, retornaram à pátria verdadeira, e alguns ainda estão encarnados. Quanto já foi realizado, quantos corações foram socorritos, quantas vezes essa casa recebeu a presença do nobre irmão, Francisco Cante Xavier, como estímulo aos irmãos que criavam a estrutura material e espiritual desta casa, quantas pessoas se formaram, quantos já renovaram sua vida em cima da doutrina espírita. E eu tive a alegria de estar fechando o mês do aniversário dos 50 anos da casa, vindo hoje aqui conversar um pouco com os irmãos dessa instituição, para falar sobre um personagem bastante característico no meio cristão, mas muito marginalizado na interpretação do mundo cristão, principalmente no mundo dogmático. O que é o mundo dogmático? Onde nós temos uma visão muito estreita dos valores divinos, onde a gente ainda precisa, para poder valorizar a luz, precisamos da sombra. Para valorizar o bem, precisamos do mal. Alguém tem que ser agente do mal para que o bem possa prevalecer. Alguém tem que ser o grande herói para que o outro seja o opós. Alguém tem que fazer algo em uma condição de inferioridade humana, para que o outro possa dar o seu testemunho e se não te seja. Então Judas Iscariotes varou séculos como um personagem, um modelo, símbolo máximo da traição de Jesus. A traição de um amigo com relação a um outro amigo. E marcou a sua personagem, marcou o seu feito, o seu fato negativo, pela razão de ele ter traído aquele que representa e tem representado até hoje o símbolo do cristianismo, aquele que trouxe a mensagem cristã na Terra. E nós já sabemos, pela visão espírita, que pela lei da reencarnação, não há mal que dure para sempre, não há sombra que se perpetue. Sempre haverá, dentro da lei de Deus, dentro das próprias palavras de Jesus, a busca da ovelha desgarrada, para que a ovelha desgarrada possa voltar ao aprisco. Há mais alegria nos céus pelo resgate de uma alma que está afastada do que pela alegria daqueles que já estão no caminho, daqueles que já se encontraram no caminho. Então, Judas Iscariotes, da qual nós vamos comentar um pouco hoje, fazemos assim uma retrospectiva histórica, para nós situarmos o Judas no tempo de Jesus, analisarmos um pouco o aspecto jurídico, político, social, porque, em verdade, como nós olhamos com olhos de ver, nós vamos ver que, no mundo cristão daquela época, muitos foram os traidores de Jesus. Não foi somente Judas, Judas ficou como símbolo máximo, porque ele foi, de uma certa maneira, usando sua liberdade de escolha, o responsável pelo dilema de Jesus de ser julgado, condenado e crucificado. Mas, muitos outros traíram Jesus naquele momento. Muitos. Desde os mais altos escalões, até aqueles mais simples. Desde criaturas que mal conheceram, em algum momento, de benefício, como aqueles que conviveram com ele na intimidade, que beberam na fonte do seu saber, que se deixaram influenciar pelo seu amor, pelo seu carinho, que se extasiaram com o amor de Jesus e o poder de manipulação fluídica nas curas, nas libertações das obsessões, essas criaturas, apesar de amarem muito Jesus, em muitos lances do Evangelho, nós vamos encontrar situações em que Jesus precisa apaziguar os ânimos de Pedro, precisa aguentar um pouco e tolerar Tiago com o seu sectarismo religioso, Jesus precisa, no decorrer da jornada, ter que lidar com uma série de criaturas com problemas de personalidade, problemas de lidar com a própria imperfeição, com os ajustes emocionais. Em muitos lances, nós vemos Jesus desamparado, mas ele tinha plena consciência com quem estava lidando. Então, nós precisamos situar um pouco os personagens. Se nós analisarmos um pouco a luz da doutrina espírita, nos baseando em Joana de Ângeles, ela fala que nós, por essência maior, somos amor. O amor está em nós. Só que quando nós ingressamos na fase humana, na nossa trajetória evolutiva, nós precisamos do livre-arbítrio para que, através das nossas escolhas, nós façamos uma jornada mais curta em direção à luz e ao amor, incorporando princípios e transformando a nossa vida numa vivência plena, serena, de muita paz e um amor que transborda de nós com naturalidade, ou nós, pelo curso do livre-arbítrio, buscamos as contramões, contramões do destino. Nós trazemos os primórdios da nossa evolução, muito enraizado em nós, as forças instintivas. Até hoje, o destino ainda domina muito a nossa natureza. E nos primórdios da evolução, o que nós mais desenvolvemos é a centralização em torno de nós. É o ego. Então, Joana diz que o ego não é o grande vilão, mas o ego precisa ser trabalhado, porque o ego se expressa por duas latentes, muito interessantes e importantes, quando ela fala da psicologia transpessoal. A psicologia que vai além da pessoa. A abordagem transpessoal leva em conta o indivíduo encarnado e desencarnado. Leva o seu psiquismo, a sua evolução, as suas experiências, o seu estado emocional, a sua luta, ou seja, observa o ser de uma forma holística, trabalha o indivíduo no seu autoaprimoramento, convidando o indivíduo no aprofundamento de si próprio. Na verdade, o grande articulador dessa ideia, desse projeto, foi o grande psicoterapeuta de todos os tempos, do grande pedagogo de todos os tempos, Jesus. Ele está o meu bispo. Mas caberia aos séculos afora, nós digerimos o seu evangelho, desenvolvemos as vertentes da ciência, para interpretarmos as leis que regem o destino do espírito, e chegarmos numa psicologia que leve em conta o ser reencarnado, o ser sobrevivente, além da matéria. E ela diz que o ego, ele se apresenta ou num desamor, são as negatividades do ego, ou o desamor, quando nós nos deixamos a esvalar pelo orgulho, pelos ciúmes, pela inveja, pelo ódio, pelo horror, pela mágoa, que são sentimentos nocivos, que ainda perduram muito, que são frutos dessa experiência evolutiva, nas fases mais primárias da nossa aprendizagem. Isso é muito latente na nossa alma, mas a essência maior do amor está lá. A vida vai criar mecanismos de fazer com que a gente despede para a nossa essência maior. O que nós não fazemos por conta, a vida se encarrega através de provas e às vezes através das próprias expiações. Mas nós somos filhos para darmos a luz. Jesus deixou bem claro, vós sois deuses, eu vos amo e vocês aprenderão comigo a amar. Deixo-vos um recado, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Isto está a lei da sobrevivência e da convivência social, mas ame a Deus em primeira instância, em primeiro plano. Porque o amor a Deus só pode acontecer quando nós aprendemos a amar aqueles que estão próximos de nós, que é o nosso semelhante, que é a nossa imagem, a nossa semelhança próximo de nós. O desamor, do outro lado, o pseudo-amor. Quando nós não admitimos e assumimos a nossa realidade egoica, egocêntrica, quando nós não queremos lidar com as nossas imperfeições, então nós nos mascaramos, o pseudo-amor são as máscaras do ego, quando nós então passamos a nos considerar além do normal. Nós vamos para o puritanismo, nós vamos para o perfeccionismo, nós nos tornamos, ou então, criaturas voltadas ao martírio, nos colocamos no campo da auto-piedade, nós não confrontamos, nós não lidamos com a nossa imperfeição, nós mascaramos as nossas imperfeições. quem lê a parábola do filho pródigo vai ver os dois aspectos, o desamor e o pseudo-amor. O filho que vai é o desamor, porque se entrega na devassidão da vida, e o filho que fica aparenta a virtude, aparenta a solidariedade com o pai, mas na verdade é o pseudo-amor, porque quando tem que perdoar o irmão, não consegue perdoar. São duas características muito marcantes na nossa evolução. Jesus pisa na terra num momento preparado da humanidade, exatamente para trabalhar conosco a noção de um Deus maior, de um Deus de amor e justiça, ir além do Deus mosaico, o Deus de Abrão, Isaac e Jacó, que era um Deus antropomórtico, com características humanas, que castigava, que penalizava, que pedia olho por olho, dente por dente. Jesus vem e diz, é misericórdia que Deus deseja, é compaixão, é respeito, é tolerância, é mansuetude, é pureza de intenções. E não só ensinou uma devida propriedade, mas amou profundamente a todos que cruzaram o seu caminho. E formou, neste discipulado, um grupo de doze pessoas, quase que simbolicamente representando as doze tribos, do povo judeu, doze criaturas, fadadas, a trabalharem o aspecto do erro. A serem transformados pela influência de Jesus na prática e no conhecimento do Evangelho e no exercício do amor ao próximo, para se auto-superarem. Como é que nós vencemos o egoísmo? Através do desprendimento. Como é que nós vencemos o rancor, a mágoa e a iracimilidade? Através da nossa virtude e das boas intenções, da pureza e da simplicidade do nosso coração. Como é que nós vamos perdoar? Vamos perdoar setenta vezes, sete vezes. Sete vezes sete, quarenta e nove, vezes sete, outro número, vezes sete, setenta vezes. Não há mágara no mundo que existe tal dimensão do perdão. Essas criaturas conviveram diretamente com Jesus. Beberam nesta fonte e como eu disse, se extasiaram no poder espiritual que Jesus detinha. Identificavam o amor que Jesus irradiava, porque Jesus irradiava amor por todos os seus cantos do seu corpo físico, mas em especial através do olhar e através das palavras. Atire a primeira pedra que ele estiver isento de pecado, tão forte, assertiva e tão dirigida àqueles corações que levou a cada um deles para a profundeza de si próprio. Naquele momento não tinha espaço nem para o desamor e nem espaço para o pseudo amor. Ficaram de frente com a sua própria realidade, com o seu mundo interior. tão profunda e significativa foi a palavra, tão penetrante na intimidade da alma que cada um deles começaram a soltar as pedras, não é? E diz a narrativa que os mais velhos começaram a soltar primeiro porque tinham mais tempo de pecar, não é? Com a moça do que os demais. E assim, ele se volta para a mulher que ela é vítima do pseudo amor e vítima do desamor. Mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te custou. Uma mulher com outra pilha, rasgada, suja, lacrinosa, de olhos esgaziados, viu medo, passou pelo pânico da morte que cruzou seu caminho. Jesus então admiravelmente olha nos seus olhos e diz, Mulher, ninguém te condenou, pois eu também não te condenou, não te condenou, faz e não perca mais. Oferece a oportunidade do recomeço. O Evangelho da nossa vida é isto? Por que nós poderíamos imaginar que qualquer um dos discípulos de Jesus pudesse nascer com a prerrogativa de que para a luz poder se projetar teremos que ter a sombra? Por que teria nascido Judas com o estigma de ser o elemento do mal, o grande traidor? Essa é a grande injustiça que cometemos. Qualquer um dos discípulos tinham tantas condições de ser bem sucedidos como foram, como teriam condições também de fracassar. Jesus advertiu Pedro, Pedro, ainda que o galo cante você vai me negar três vezes, nós vamos ver com os supilados lá nas mãos, nós vamos ver outros personagens, mas eu vou me permitir fazer aqui uma retrospectiva histórica para se situar a época, então vamos voltar um pouco para a gente ver os personagens do templo de Jesus. Nós vamos começar com Herodes o Grande, aquele que quando ficou sabendo, porque Herodes o Grande ganhou cidadania romana, mas era da Galileia, ele era um galileiro, e ele por ser um galileiro e agora cidadão romano, ganhou a prerrogativa de Roma para dirigir a região da Palestina, então primeiro ele ganhou a região da Judéia, e mais tarde através de conchalos políticos ganhou a região da Galileia, então ele passou a ser o rei dos judeus, quando ele toma conhecimento que a profecia da vida do Messias no meio judeu, sempre acontecia, cada criança que nascia em alguma família, havia uma grande motivação, um interesse de saber se aquele não seria o Messias prometido, qual era a característica do Messias prometido no povo hebreu? um indivíduo de grande carisma, de grande porte revolucionário, alguém capaz de através da força, como sempre, os judeus foram subjugados pela força, pudesse reconquistar Jerusalém, trazer a liberdade para toda a Palestina, a Judéia, a Galileia, toda a região e trazer de volta a ascendência, Deus estaria com esse missionário, com este grande revolucionário, com este grande guerreiro, e essa profecia percorria, e o que menos queria Roma, era que esse dominador surgisse no povo judeu, apesar que todo, pelo menos uma vez ao mês lábamos as histórias, existiam rebeliões, sempre existiam, os elotes, outros grupos se reuniam e faziam rebeliões que obrigavam o Império Romano a usar a força bruta, porque o que eles mais queriam era recuperar Jerusalém, o tempo de Jerusalém estava sob a mão dos judeus, mas sob um controle permanente do Império Romano através da Torrentónia, 24 horas por dia sendo vigiada, judeus tinham que pagar impostos, abominavam pagar impostos, principalmente o soldo para os salários dos soldados que os vigiavam, era um terror isso para eles, ao mesmo tempo tinham liberdades de jurídicas nas suas sinagogas, mas o Império Romano que determinava a palavra final era do Império Romano, tinham liberdade de expressão e religiosa, mas sob uma constante vigilância, Heródeus o Grande já tinha instituído no seu reinado que tinha o nome de Roma, diante do Império Romano, que era o Imperador Tibério César, já havia colocado que até mesmo o sumo sacerdote ele teria que dar o aval final, então até os sacerdotes que dominavam na época, era o Caifás, filho de Anás, que estava no tempo de Jesus, não tinha total liberdade, tanto é que no período do Reinaldo de Heródeus o Grande, que durou um longo período, foram oito sacerdotes substituídos, ele tinha a palavra de autoridade para prender pessoas que eles achavam que seriam rebeldes e revolucionários, podia crucificar que ele bem entendesse como ele dava autoridade, então ele levava a ferro e fogo, desencarna Heródeus o Grande, distribuiu o reinado desses três filhos, Filipe, Heródeus Antipas e Arquelal, eu estou fazendo um retardo para a gente ver quanta gente boa que tinha na época, viu gente, esse mesmo Heródeo Grande perseguiu Jesus, perseguiu todas as crianças, diz a narrativa que ele matou as crianças na época, porque ele ficou sabendo que o Messias tinha nascido, já existia essa notícia, então Jesus vai para José e Maria para o Egito e deixa a região e volta mais tarde quando Heródeus Grande de volta e distribui para os seus três filhos, os três filhos eram também de um ainda muito próximo ao do pai, Arquelal, sedento de posse, mata o irmão Filipe, se aposta dos seus bens, das suas terras, de tudo que o pai havia dividido entre eles, só que mais tarde ele tem tantos equívocos, comete tantas atrocidades na região, que ele é substituído, ele volta para Roma e Roma mandou outra pessoa que não toleravam mais lá, chamando Ponsu Pilatos, então, a gente já imagina quem também foi Ponsu Pilatos, esses personagens então passam dividindo, então Ponsu Pilatos passa a ficar com uma parte da região, aonde é a região onde Jesus, onde está o templo, onde Jesus vai realizar suas predições em diversas regiões da Judéia, mas em especial ali no templo, e vai ficar do outro lado o Herodes o Grande, Jesus nasceu na Galileia, onde Herodes o Grande dominava, mas Ponsu Pilatos, as pregações eram na jurisdição de Ponsu Pilatos, mas nós vamos ver esses dois não querendo decidir a vida de Jesus, Jesus então, ele começa o seu trabalho em meio a um domínio romano, Roma, dominava pela força bruta que interessava para eles ao domínio financeiro, o domínio administrativo e militar, por sua vez os judeus aguardavam o Messias prometido e queriam resgate dos valores do mundo, Jesus vivia entre essas duas forças antagônicas quando ele nasceu, não nasceu o Messias esperado, que é nascer simples e humilde e levou uma vida humilde até os 30 anos viveu anonimamente, quem o conhecia de perto eram os seus pais, Maria especial que José falece, o seu primo João, que é o João Batista que mais tarde vai ser o precursor do cristianismo, que o conhecia profundamente e agora eles tinham longos colóquios nos módulos da Galileia conversando sobre a missão de cada um, desde pequenos eram almas altamente lúcidas, sabiam muito bem da sua missão, mas até os 30 anos Jesus permaneceu permanece no seu lugar, não tem nenhuma manifestação, só nas bodas de Caná, quando sua mãe lhe pede, sabendo da qual o poder que ele era capaz, fala, filho, estamos no casamento, a desgraça do casamento era quando o vinho acabava, era a pior coisa que poderia acontecer, então, o bom vinho era servido no começo e quando está todo mundo já alcoolizado, serviu o vinho de segunda, acaba o vinho, seria desgraça, marcaria aquele casamento, então Maria pede de Jesus em terceiro e ajuda, Jesus vai ajudar, e então ele faz a transformação da água em vinho, ele põe a mão e todos que bebem daquele vinho dizem que, como é que pode, só mesmo no casamento como esse, se serve o melhor vinho no final da festa, e ali então, ele inicia o seu trabalho, João o batiza e ele então inicia o seu apostólico, os discípulos de João vão seguindo, que eu vou fazer uma enumeração aqui para nós agora, começa com André e Pedro e vão seguindo, já sabendo que Jesus era de alguma maneira o profeta que iria dar sequência no trabalho de João Batista, as pessoas sabiam, mas ninguém acreditava no que ele seria capaz, porque nasceu humilde, sem expressão social, numa família singela de carpinteiros, considerada uma ralé social, como pode vir o Messias ainda da região de Nazaré, da região da Galiléia, como pode, uma hora chamava ele Jesus de Nazaré, depois dizia que ele nasceu na Galiléia, como pode um indivíduo como esse, ser um profeta e um Messias prometido, ele então, nesse cenário, Herodes grande dominando, Pôncio Pilatos do outro lado, Pôncio Pilatos quem leu o livro há dois mil anos vai ver o personagem de Pôncio Pilatos, quem leu há dois mil anos, eu vou te chamar um, lembra de Pôncio Pilatos? Gente boa, né? Encarnação boa aquela dele, vamos falar muito, nós já passamos também por isso, nem sabemos e não podemos contar, vamos segurar a onda, quem fala do outro está falando de si próprio, não é assim? Você sabe que na questão do pseudo amor é mais fácil a gente olhar os defeitos do outro para esconder o nosso, a gente limita os outros para poder se sentir alguém, muito próprio dos puritanos, daqueles que querem se exaltar. Bom, Jesus então vai iniciar o seu apostolado e ele vai formar doze pessoas na volta dele, eu vou me permitir agora o pano para nós, então vamos lá, está no evangelho de Mateus ele vai convocar André, depois Simão, seu irmão, ele diz, sigam-me e farei de vocês pescadores de óbvios, de pronto atendem, depois chama Tiago Maior e João, filhos de Zebedeu que são pescadores também, Felipe, Natanael, Bartolomeu, Matheus, o Levi, que era o cobrador de impostos, Tiago Menor que era filho de Alfeu, Judas Tadeu, Simão, o Zelote, Tomé e Judas Iscariotes, Judas Iscariotes era o único que não era galileiro, ele nasceu, era filho de Simão da cidade de Iqueriote, extremo sul da terra de Judá, próximo da região do Hebron ali, na região da Palestina mesmo, mas um pouco afastada da região da Galileia, ele tinha por hábito, ele era no grupo dos sicários, o mesmo que no grupo dos Zelotes, tinha por hábito de participar de revoluções políticas, de revoluções armadas e os sicários tinham o hábito de usar o gunhal como uma arma para chegarem nos seus inimigos romanos e matar com violência, através das gunhaladas dos seus inimigos, então eles eram fazendo parte desse grupo, mas quando conheceu Jesus, ele, a primeira coisa que ele observou é que Jesus realmente só poderia ser o profeta esperado, o Messias aguardado, porque o que Jesus fazia, ninguém poderia estar fazendo se não tivesse a autoridade de Deus, se Deus não estivesse com ele, ele imaginava que a ação de Jesus, o poder de Jesus, o domínio social de Jesus, iria dar definitivamente a hegemonia e a libertação definitiva para o povo hebreu, então ele pensava em Jesus como uma criatura espiritual, dotada de um extremado amor, mas também via em Jesus uma possível força revolucionária para o povo judeu, e ele foi idealizando essas ideias a cabeça dele, mais algumas coisinhas sobre Judas, comerciante de peixes e quinquilharias, era culto, eloquente e polígono, alegre e prático, ele era uma criatura alegre e prática, ambicioso e imediatista, ambicioso e imediatista, também que nós estamos falando só do Júlio, não é pessoal? considerava as pessoas e ocorrências pelo valor relativo a moedado e posição social, olha os traços marcantes da sua personalidade, tinha vocação política e revolucionária como eu já disse, era um dos apaixonados das ideias socialistas de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é um verdadeiro tratado socialista, justiça social, o bem para todos, igualdade de direitos, Jesus não teria vitória, ele dizia, vir a política como a única capaz de triunfar, ele imaginava que precisava da força política para o triunfo, porque um verdadeiro judeu, como ele era, acreditava que a ceremonia, ia ser na força armada, através da energia material, Jesus não teria vitória com o desprendimento das riquezas como ele entregava, ele planejava em tempo certo uma revolta surda, amava Jesus, e a cada dia ele se certificava mais em sua condição messiânica como libertador da Palestina, E aí, ele tem os doze, os doze vão conviver com Jesus, vendo Jesus realizar libertações, todo dizendo a eles, vão a tal local, curem, libertem, orem pelas criaturas, o que eu faço vocês podem fazer também, Jesus realiza uma série de prodígios, ressuscitados, os mortos, traz a vida novamente, criaturas que estavam consideradas mortas, cura o lefroso, dá visão ao cego, atista de uma certa maneira, o povo hebreu que de uma certa forma se sentiu constrangido com a força moralizante do seu evangelho, não estavam prontos para o amor, porque a grande maioria adotava a prática religiosa da exterioridade, que era mais fácil, e gostavam muito de impor os líderes religiosos altos preços nos ombros dos outros, cobrando das pessoas as práticas religiosas, ritualísticas, fundamentadas dentro de séculos afora de aprendizado, para que a pessoa pudesse ser o verdadeiro profitente daquela religião, mas na verdade Jesus várias vezes disse assim hipócritas, vocês vão na casa das riúvas, dizendo que vão lá fazer orações para socorrer, mas na verdade eu pensei que vai no coração de vocês, Jesus tinha firmeza na palavra, socorria e convivia no meio de picadores, mas como é que sou mestre pode conviver, olha, pediu água para a samaritana, judeus jamais convive com o pessoal da samaria, ele vive no meio dos publicanos que são curadores de impostos, dos pecadores, de criadores de maíndole, ele cura no sábado, o sábado foi feito para o homem, o homem para o sábado, inúmeros e inúmeros ensinamentos, em cada trecho registrado nos evangelistas, a gente vê a mensagem, a gente vê o recado, a gente vê o amor, quando ele fala para o filho pródigo ele resgata a esperança das criaturas, quando ele fala dos trabalhadores da última vinha ele mostra que todos são convocados ao grande empreendimento da auto-renovação e da renovação do outro, antes de orar-lhes, vai, deposita, antes de eu fazer a sua oferta, vá lá, reconcilia-te com o teu próximo, com a sua desavença, depois volte e faça a sua oferenda, inúmeros, inúmeros, inúmeros recados Jesus deixou, o que mais deixou realmente os líderes religiosos implicados foi quando ele fez a ressurreição de Lázaro, ora, curar os neprosos, encenidos, dar visão aos cérebros, libertar de quase desenvolvimentos demoníacos, resgatar as pessoas e trazer as pessoas à vida, trazer a luz da esperança, até aí, já é uma grande transgressão contra os mandamentos que nós conhecemos e ver diretamente, frontalmente que nós acreditamos, porque nós que somos os líderes não fazemos do que ele faz, como ele pode fazer tudo isso? Então, ouvidos pelos sentimentos negativos, pela força do ego, se deixam influenciar em mãos poucos, criando armadilhas na qual Jesus várias vezes se sapou. Daí a César que é de César e a luz que é de Deus. Para evitar a armadilha que estavam criando para ele o conflito porque se ele diz daí a César ele apoia os impostos, ou não, não daí a César ele é contra a Roma, armadilhas o tempo todo. Manda a lei que ela seja apedrejada, o que tu tens a dizer sobre isto? Atire a primeira pedra porque se ele diz apedreja, o amor dele era falso, se ele fala liberte, ele era contra a lei de Moisés, armadilhas, todos os discípulos acompanharam a dar a paz sobre Jesus. Judas que o amava profundamente e também o acompanhou de perto. Em nenhum momento ele deixou de presenciar, ficar maravilhado, mas as ideias humanas e políticas de domínio social, de revolução judaica contra o Império Romano, o resgate dos seus territórios, dos seus valores e o domínio que Deus havia prometido sobre todos os povos, que era de valor espiritual, mas que ele achava que era de valores materiais, acendia e crescia dia a dia e ele achava que Jesus era o grande homem, como dizemos em nosso tempo, era o cara capaz de fazer a grande remoção esperada e assim o sentimento vai crescendo dentro dele. Pedro, impulsivo, era muito amado em Jesus. Mais de uma vez Jesus precisou corrigir, final do dia que pôs de muitas curas, está Pedro cansadíssimo porque teve que organizar a fila no dia, era aquele organizador que juntava as pessoas, abastava as crianças, ele que cuidava daquela multidão que Jesus precisava socorrer. E Jesus observa na sua casa depois no final do dia Pedro lá no canto, cansadíssimo, nervoso, com a mão na cabeça, como a gente fica quando ele está cansado, irritado. Jesus vai até Pedro e diz a Pedro da seguinte forma, Pedro, tu me ames? Pedro pega um susto e pergunta, estou com ele o tempo todo, está mais do que provado que eu amo. Então, Pedro sai daquela situação fixa que estava, brevemente fala, Senhor, eu te amo, verdadeiramente eu te amo. e Jesus se afasta. Pedro fica agora preocupado, cansado com o dia, nervoso com o seu dia e com uma dúvida na cabeça se Jesus realmente é treinador do que ele quis. Daqui a pouco Jesus volta. Pedro, pois não, Senhor, tu me amas, Pedro, Senhor, que dúvida, eu vos amo verdadeiramente, Senhor, que dúvidas. Meio contrariado, Jesus se afasta, novamente do que ainda não lhe deu a resposta daquele que ouviu. Quem falava dentro do Pedro, o Hélio diz amor ou o seu amor? As forças latentes do Hélio que não tem o dinheiro de romper o casulo do ostracismo que ele se enfiou naquela fixação de ideias, naqueles sentimentos negativos que ele se colocou. Daqui a pouco Jesus volta novamente e diz Pedro, aí Pedro então para o diante de Jesus, olha para os olhos de Jesus, Jesus penetra-lhe a sua alma com o imenso amor que ele irradia e profere as seguintes palavras novamente, Pedro, verdadeiramente, tu me amas. Aí Pedro então rompe com a fixação mental, rompe com toda aquela negatividade do ego que estava dominando o seu coração, de olhos lacrimosos, olha para o Senhor e lhe diz, Senhor, verdadeiramente, eu te amo. Aí Jesus esboça, raramente esboçava, um leve sorriso no rosto e lhe diz, então Pedro, não atormente mais o seu coração, te escolhi, vai, para abacentar as minhas ovelhas. Jesus lida com a incredulidade do ego conceitarismo de Tiago como eu já disse, lida com todos e sentindo o dia e o momento certo do seu desencarno, pressentindo que a hora estava chegando, que as sombras espirituais estavam articulando, estavam controlando os corações daqueles para a qual ele veio, que eram os líderes da religião judaica e para todo o povo, sentindo que entre os discípulos de Jesus o mal dominaria, que dentro do exercício do livre-arbítrio, algum deles haveria de traí-lo, não predestinado, que não nasceu com esse propósito, não nasceu para ser o traidor de Jesus, foi infeliz naquele momento, como nós somos felizes em muitos momentos da nossa vida, e o que seria de nós se não tivéssemos a benção da compreensão, da tolerância e do recomeço, uma única existência para fazermos todo um trabalho desse, excluindo-se a reencarnação das crianças humanas, arrebatamos de Deus a sua justiça e do homem a sua esperança, que virá das mulheres, não é? Ou não? De todos, nós tiramos a esperança, a reencarnação é uma maneira de nós podemos renovar o nosso sentimento o tempo todo, refazermos os nossos caminhos, Jesus, então, naquele momento, Judas estava tomado pelas imperfeições, pelas forças do instinto, sob o domínio do erro, cheia de vaidades de missões, as forças negativas da sua alma e acreditando que se Jesus fosse preso, ele demonstraria para os seus algozes, quem ele era, porque Deus era com ele e que ele iria manifestar tal poder, as forças espirituais se movimentariam pela vontade e desejo de Jesus e todas aquelas criaturas teriam que se dobrar diante da sua grandeza, ele deixou de pensar que durante três anos nunca se dobraram, continuaram cada vez mais odiando e desejando a morte e o afastamento de Jesus, porque viam nele um feiticeiro, um revolucionário perigoso, jogavam nele contra o império romano, ora contra o corpo e faziam de tudo para apagar aquela luz, aquele amor que estava atuando e renovando os corações humanos, porque veio para nos mostrar a força do ébio para a transformação dos inimigos, Jesus escolhe doze criaturas do mundo, não escolheu doze almas prontas, mais tarde no mundo cristão nós Deusificamos todos esses personagens de forma mítica, nossa, até desce na minha noite mesmo, não precisa, não estou olhando da noite, bom, vamos encerrar, então, Jesus recebeu doze criaturas, não poderia ser de outro modo, como ele poderia fazer diferente, se ele veio para os homens do mundo, para as criaturas no nosso grau de evolução, o que criaria a sua volta criaturas privilegiadas, preparadas como todos nós, para sermos pai, para sermos mãe, para sermos profissionais, para sermos honestos, para sermos cristãos, para sermos espíritas, para sermos melhor do mundo quando chegamos, mas o nosso livre-arbítrio é sagrado, sabemos, mas temos liberdade de escolha, os doze sabiam, conviviam, bebiam nessa ponte, se deixavam amar com Jesus, se extasiavam, mas tinham liberdade de escolha, Judas então, em algumas narrativas, a gente vê que, ou em algum momento, ele vai mostrar para os soldados, junto com os judeus, bíblias religiosas, quem é Jesus, beijando Jesus na face, da onde é nossa temática do judejo de Judas, em outros momentos dizem, que não houve beijo, mas que Jesus diz assim, vá Judas e faça o que você tem que fazer de uma vez, aquele que come comigo no prato, vai me trair, todos ficavam maravilhados com isso, quem pode trair o Senhor, quem terá condição, capacidade de fazer isto? Jesus nasceu a pascal, lá com os pés de todos os discípulos, na atitude de idade, estarei com o posto sempre, não há maior alegria do que a gente dar a vida pelos amigos, a qual tem lábios, há muitos morados na casa do meu pai, eu sempre estarei com vocês, não desanimem, vão avante, para onde eu vou agora vocês não podem ir, não há algum momento ainda, mas mesmo assim, Judas o entrega, Judas vai trair, pela simplicidade e ingenidade, pela ambição e descontrole, pela cegueira da paixão que o envolvia, e a partir deste momento, ele faz um acordo com os judeus, que mais tarde ele pagou com uma moeda, e em cima dessas moedas, ele quando vai ouvir o que aconteceu, Jesus preso, sendo condenado, e sendo julgado, eu não posso falar mais sobre Herodes, e o Ponce Pilatos o tempo não permite, mas cada um joga um para o outro, essa situação, porque era da genisição de Herodes onde ele nasceu, mas ele fez na Palestina, na Judéia, era Ponce Pilatos, nenhum dos dois querem, os dois lavam a mão, os dois traem a própria consciência, e traíram também aquele que não tinha culpa, Ponce Pilatos botam até Barrabás na história, vocês recordam? Tentando fazer com que Barrabás seja condenado e Jesus liberta, então ele lava as mãos, e lavando as mãos Jesus então, é possível, Judas não suporta, quando chega no tempo reivindicando o que estava acontecendo, o que nós combinamos, toma aqui trinta moedas para você, não nos importa mais o que você pensa, o que você sente, você já serviu na nossa causa, Judas joga as moedas e foge e se importa, tal foi a culpa que tomou conta do seu coração naquele momento, de tanto que ele amava o mestre e deu tudo errado do que ele imaginava, ele se encontrava, e a partir daí então, os discípulos entram em alvoroço, não conseguem acompanhar Jesus, Pedro trai, todos abandonam, só as mulheres ficam com Jesus, só mais tarde eles vão retomar o caminho com Jesus, quando Jesus vai aparecer para todos, Madalena vai no templo, chega no templo, desculpa, no túmulo, quando chega no túmulo, vê o túmulo aberto, chora, porque dizia que tinham roubado o corpo de Jesus, e aí então, Jesus aparece em espírito, Senhor, é Tu Senhor, sou eu Maria, não me toques, que ainda não acendi, na espiritualidade, ainda continuo, na terra, vai avisar todos, Madalena vai e avisa, a Pedro fala, mas como, podes tu mulher, uma ex-recuperada da prostituição, do Senhor que me amava, você vê no primeiro, e eu vê no segundo, nenhum deles pararam para pensar que Maria estava vencendo, tanto o desamor, como o pseudo amor, ela verdadeiramente se transformou, fez uma grande revolução interior, por isso Jesus apareceu, era por mérito, pelo amor que ela tinha por Jesus, e nós vamos fechar, mostrando a vocês um vídeo, de onde Jesus esteve, os três dias, em que Ele, não apareceu, para os discípulos, e com isso, nós vamos encerrar, a nossa participação, hoje, eu agradeço, peço desculpa, por tanta história, mas assim, Judas hoje, depois da última reencarnação, com Joana d'Arc, teve doze encarnações, depois dessa, muitas com ansemias, a última com Joana d'Arc, a menina de treze anos, que já tinha visões, das divindades, das santas, da igreja católica, que diziam para ela, vá à guerra, e liberte a França dos ingleses, e mais tarde, ela vai dar sua vida, pelos seus dois mediúnicos, que eu não tenho tempo, que contar mais a história dela, exagerei de um lado, esqueci do outro, mas tudo bem, me disseram que eram três horas, eu estava à vontade, então, a partir daí, ela se redime, e o Espírito se redime, e hoje é um Espírito, de grande escola, que está junto com Jesus, trabalhando pela grande regeneração, e transformação planetária, salve Judas Iscariotes, o irmão de Luz, a que nós podemos recorrer, para o pensamento, de tantos outros Espíritos, porque conhece profundamente, a luta do ser humano, da sombra, e dos caminhos, então, paz para Deus, parabéns a todos. Obrigada.